Artigo 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabedamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. § 1º. O ofendido, ou seu representante ilegal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à justiça eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa. Inciso 1º. 24 horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito. Inciso 2º. 48 horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e televisão. Inciso 3º. 72 horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita. Inciso 4º. A qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet, ou em 72 horas, após a sua retirada. § 2º. Recebido o pedido, a justiça eleitoral notificará imediatamente o ofensor para que se defendem 24 horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de 72 horas da data da formulação do pedido. § 3º. Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativa à ofensa veiculada. Inciso 1º. Em órgão da imprensa escrita. Alínea A. O pedido deverá ser instruído com o exemplar da publicação e o texto para a resposta. Alínea B. Deferido o pedido, a divulgação da resposta a dar-se-á, no mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de real se usados na ofensa, em até 48 horas após a decisão ou, tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que 48 horas, na primeira vez em que circular. Alínea C. Por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que a ofensa foi divulgada, ainda que fora do prazo de 48 horas. Alínea D. Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas anteriores, a Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta. Alínea E. O ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, mediante dados sobre a regular distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o raio de abrangência na distribuição. Inciso II. Em Programação Normal das Emissoras de Rádio e de Televisão. Alínea A. A Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora que realizou o programa para que entregue em 24 horas, sob as penas do artigo 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão, que será devolvida após a decisão. Alínea B. O responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante ou representante, por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final do processo. Alínea C. Deferido o pedido, a resposta será dada em até 48 horas após a decisão, em tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a 1 minuto. Inciso III. No horário eleitoral gratuito. Alínea A. O ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a 1 minuto. Alínea B. A resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou colegação responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados. Alínea C. Se o tempo reservado ao partido ou colegação responsável pela ofensa for inferior a 1 minuto, a resposta será levada ao horário tantas vezes quantas sejam necessárias para a sua complementação. Alínea D. Deferido o pedido para a resposta, a emissora geradora e o partido ou colegação atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos, de ono ou noturno, para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou colegação. Alínea E. O meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora, até 36 horas após a ciência da decisão, para a veiculação no programa subsequente do partido ou colegação em cujo horário se praticou a ofensa. Alínea F. Se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído o tempo idêntico do respectivo programa eleitoral, tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e a multa no valor de R$ 2.000 a R$ 5.000,00. Inciso IV. Em propaganda eleitoral na internet. Alínea A. Deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até 48 horas após sua entrega em mídia física, e deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no artigo 57-C, desta lei o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de real se usados na ofensa. Alínea B. A resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva. Alínea C. Os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda original. § 4º. Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a justiça eleitoral determinar, ainda que nas 48 horas anteriores ao pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica. § 5º. Da decisão sobre o exercício do direito de resposta cabe recursos em instâncias superiores, em 24 horas da data de sua publicação em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido oferecer contra-razões em igual prazo, a contar da sua notificação. § 6º. A justiça eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horas, observando-se o disposto nas alíneas DI do inciso 3º do § 3º para restituição do tempo em caso de provimento de recurso. § 7º. A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita à autoridade judiciária às penas previstas no art. 345 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Código Eleitoral. § 8º. O não cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 mil a 15 mil UFIR, duplicado em caso de reiteração de conduta, sem prejuízo do disposto no art. 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Código Eleitoral. § 9º. Caso a decisão de que trato § 2º não seja prolatada em 72 horas da data da formulação do pedido, a Justiça Eleitoral, de ofício, providenciará a alocação de juiz auxiliar. Art. 58-A. Os pedidos de direito de resposta e as representações por propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e internet tramitarão preferencialmente em relação aos demais processos em curso na Justiça Eleitoral, Par mamãe Art. 50 e sertão e referência. Obrigado.